Isso, Gabriel! Ganhou! Arrubada! Olha a cavadinha! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, gurias, gurias, massa do time. O que é que fala? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019. Grosso, vamos estar aqui de Master League com o time do Milan. E é o seguinte, estamos aqui na Copa América, né? Se você viu o vídeo de manhã, se perdeu o vídeo, mano, assiste o primeiro vídeo de manhã para você entender as coisas como estão aqui, porque tem muita coisa. A gente vai fazer as contratações aqui no Milan e tem os jogos do Brasil que eu quero terminar aqui para a gente focar só nas contratações, belezinha? Então esse é o episódio que vocês devem falar exatamente tudo que a gente deve fazer e o que vocês acreditam que a gente deve contratar para formar um Milan bacana para a próxima temporada aí. Vão mudar poucas coisas. Eu devo contratar um ou dois jogadores só, porque eu acho que está firmado, né? A gente conseguiu passar aqui no limite para jogar as fases finais aqui. Eu vou começar com o Gabriel Jesus hoje, da Copa América. A gente passou aqui pelo terceiro melhor time. E caramba, né, velho? Olha só, dos dois times de terceiro melhor lugar aí. Tem o Paulinho que está bem aqui, vai entrar no segundo tempo. Douglas Costa, acho que vai entrar no lugar do Malcom já com mais velocidade. Deixa o Alexandre também jogar umas partes aqui no lugar do Marcelo. Eu acho que está bom assim. Poderia ir para o Naldo ali também, mas vamos que vamos. Contra a Colômbia, só que agora não pode vacinar mais, né, mano? Agora chegou o momento em que perdeu casa, velho. Vamos que vamos em São Januário. Lembrando que essa é a Copa América do Brasil, né? Brasil 2019, né? Que vai acontecer ano que vem. E vamos, esperamos que a gente consiga vencer aqui e consiga vencer lá também. Corre por baixo. A batida pro gol, cara. Essa jogada, velho, geralmente, geralmente sai gol, mas ainda bem que os caras não fizeram. Isso, Gabriel. Ganhou a roubada. Olha a cavadinha! Brasil! A Lomba! Um jogo completamente amarrado. Não sei como o Juiz não deu falta nesse lance. E o toquinho por cima na medida. Na medida, na medida. O toque por cima. 1 a 0 pro Brasil em cima da Colômbia. Depois de um primeiro tempo de toque pra lá, toque pra cá. Sem nenhum lance, velho. No segundo tempo, abriu o placar. É isso aí, cara. Mostrando a força do Brasil aqui. Isso pode ser uma falta boa, hein? Falta boa até pro Ney aqui bater. Olha a batida, Neymar! Bateu na mão do goleiro ali. Vamos substituir. Cansou ali. Vamos de slash. O Neymar também já deu uma cansada. O Douglas Costa também. Vamos de Willian aqui. Poderia colocar o Willian aqui na ponta. Vou colocar o Willian aqui no lugar do Ney. Vou jogar ele lá pra frente. De centro avante mesmo, velho. Deixa passar. Não! Olha o girar do Ederson! Que defesaça do Ederson. O cara conseguiu girar ali ainda, velho. Lindo o passo do Gabriel. Vamos, Alexandro. Vamos, Alexandro. Ó. Só tocar aqui pra trás. O Gabriel. Tocou no Ney. Tentou girar. Chegar em cima dele. Apertando. Vamos, Casemiro. Vamos, Casemiro. Que que é isso, velho? Vocês devem saber o que eu tô falando. Olha só o slash, velho. É habilidade demais. Vamos. Se não vier ninguém, o moleque vai levar. Olha o gol. Ah, na hora de chutar. O cara tirou em cima, velho. Vamos ganhar. Vai acabar. Passamos pela Colômbia com 1 a 0. Gol do Gabriel Jesus aí. E vamos que vamos, cara. Olha. A gente foi o terceiro... Nossa senhora. A gente passou aqui, mano. Tipo, ah, vai. Põe o Brasil aí, mano. Chega, vai. Põe o Brasil aí pra jogar, vai. Passamos o Uruguai. Ganhou o Equador. A gente ganhou ali o Peru. A Argentina passou. A gente vai pegar quem agora? O Uruguai. Pode pegar a Argentina novamente na final. Vamos que vamos, Brasil contra o Uruguai aqui. Vamos ver como é que tá o time. O Daniel, óbvio, está bem. Vou jogar com o Daniel hoje aqui. Lateral direito. Tem aqui de lateral direito. Acho que dá pra jogar assim. Deixar o Ney ali, o Malcom. Tô com as costas. Acho que vou começar com o Slash hoje. E já no primeiro tempo. Vou deixar no segundo, né, mano? Vou deixar no primeiro mesmo. Vai ajudar bastante. E vou jogar com o Leap hoje ali também. Vamos contra o Uruguai. Passou do Uruguai. A gente chega na final. Se passar do Uruguai, né, logicamente. E aí vamos ver quem a gente vai pegar. Provavelmente deva ser a Argentina novamente, né? Vamos que vamos. Colocaram o Toniozinho ali no estádio monumental. Esse estádio já não fica no Brasil, hein, mano? É. É Copa América no Brasil, mas esse estádio monumental não é do Brasil não, né? Olha o Lipe aí com seus dois metros. A seleção brasileira entra em campo. E os patrocínios. O cara filmando aí, pá. Vamos que vamos. Se a gente conseguir vencer esse jogo, já era, velho. A final vem. Se embaixo o Cavani era perigoso. Tocou, deixa de ir a não. Toca aqui na frente. Olha o gol. Olha o gol, cara. É gol de Luisito Soares. Passa na frente. Passa na frente. Cavani correu, tentou chegar ali Tocou Eu não sei se está impedindo Porque o Casemiro aqui embaixo ficou dando condições 1 a 0 Isso aí Uma bola do Malcom Tocou o Neymar Bateu pro gol Tentou ajeitar pro Ney ali Bom passo, Snash, boa Vamos, Marcelo, leva pro fundo Olha o Ney lá atrás Olha o Rubinho aqui também A bola quase chegou, cara Quase, vamos Ney, vamos Ney Isso, vamos Ney Opa Aí, pegaram o moleque, velho Tem que dar amarelo Cortou um, foi levando Ia cortando o outro, olha o cara chegou ali Aqui é gol, hein, cara, quem vai bater aqui Ney mesmo O Slash também bate bem, hein, vamos colocar o Slash pra bater aqui de fora Vamos, moleque Partiu o Slash na cobrança A bola bateu ali, cara, na barreira Partiu o Malcom na cobrança O Slash sozinho E vem com o perigo Olha o cara vendo aqui Marca, marca, marca Dois Ah, chutou pra fora o Luizito Era pra do I2 A 0 Vai aí Eu marquei no meio ali Tive que marcar outro jogador Meio a meio, né, cara O chute e o passo Vendo o passo o Slash Vamos Ney, vamos Ney Entra Isso Olha o cruzamento por baixo Tentou chegar ali Boa, Daniel Dominou Olha o toque no Paquetá Isso, atrás Vamos Paquetá Puxou o Paquetá Cortou Isso Bate pro gol, Paquetá Bom, vamos Malcom Malcom deu uma cansada já Vamos, passou Olha o Slash Tocou No Ney, cara Meu Deus do céu A gente precisa empatar esse jogo, velho O Ney cansou Vou ter que colocar alguém ali Colocar o Douglas Costa, velho O Malcom também cansou Vamos de William Isso Passe do Slash ali Vamos Ney Vamos Ney Ó Puxou dois, três, ah, mano Não veio ninguém ali, cara Vou ter que tirar o Paquetá Que não tá jogando tão bem esse jogo E colocar o Felipe Coutinho ali no meio, velho É o que a gente tem Pra esses dez minutos finais aí Vamos pra cima Com tudo, velho Ganha essa bola Vamos Slash William na frente Vamos, William Acabou de entrar Ah, meu Deus Sensacional Olha o gol que você perdeu, cara Bateu pra frente A bola tá em jogo É isso aí, gurizada Não deu Perdemos pro Uruguai De 1 a 0 E fomos eliminados Da Copa América aqui Perdemos de 1 a 0 Não fomos suficientemente bem Acho que tá faltando ainda Pra esse time ainda Uma organização melhor E a nossa primeira competição Também com a Seleção Brasileira Perdemos A Argentina passou Eles vão disputar a final A gente vai disputar o terceiro Mas eu nem vou disputar Esse terceiro lugar aí A gente volta aí Pra casa No Milan E vamos tentar melhorar O nosso time aqui Ó, gurizada Apareceu mais aqui Um jogador Um jogador que eu pedi Pra pesquisar, né Que é o Christensen Que, na verdade Eu pedi pra pesquisar O volante e zagueiro, né Eu pedi pro leireiro Pesquisar lá E ele me trouxe Esses dois nomes aqui, ó Dois nomes bons O Christensen Em 24 anos aí É bom que ele é alto, né Bom jogador ali Da marcação Vamos ver Se a gente consegue Vou adicionar ele aqui Ele tem chance De contratar ele, cara Uma chance boa Deixa eu ver se ele aceita Alguém aqui Pra negociar De repente a gente consegue Mandar até o Caldar A gente tá quase vendendo ele, né Se vender A gente consegue trazer O Christensen E aí tá beleza, hein Ó, 20 milhões Deixa eu pagar Um pouquinho mais aqui, ó Ah, muito dinheiro, velho O máximo que eu vou 100% É o dobro, velho Não Vou mandar isso aqui, cara Vou mandar aqui Tipo, 22 milhões aqui, velho Vai, 23 Vou adicionar uma cláusula De revenda aqui Mas eu não vou vender ele De 15% Vai, 15% O salário Vou aumentar um pouquinho O salário dele Ele vai ser um jogador Importante aqui no clube, né Fazer uns dois aninhos De contrato A taxa de recessão dele Tá em 45 milhões Vou baixar um pouco aqui, ó Pra 41 A gente já consegue E vou mandar 23 milhões ali Vai, 25% Calusa de revenda Vamos aí Vou mandar isso aqui Pra ele Vamos ver se a gente consegue Aí a gente tem mais um zagueiro Aí tem um zagueiro, né Aí tem esse volante Também que os caras Me mandaram aqui Que é o Esse cara aqui Do Fernebach É o Tufan E tem o Miguel Merino Aqui também Tem 24 anos Esse aqui tem 25 Dois volantes Muito bons aqui também Novos, né Que evoluem no time aí Eu acho que basicamente Assim a gente vai ficar melhor Como vocês sabem Eu mudei ali o esquema Deixei o time Mais ou menos assim Desse jeito Eu ainda não vou vender Higuaín Eu vou aguardar Vocês comentarem Nesse episódio, né E como que vai ficar Se a gente vender o Higuaín Por todo esse dinheiro E vou continuar tentando Trazer os outros jogadores Aqui como o Werner Por exemplo Que a gente tentou Ele não conseguiu Ó, o Donnaroma Subiu pra 87 aí Monstraço, Donnaroma Né, cara Não tem nem o que falar Acho que de goleiro A gente tá muito bem Ó, o Werner aceitou, cara E o Christensen também E olha, 39% de chance Olha aí Aceitou 7 E aumentou um pouquinho ali, hein Aumentou Mas só que essa taxa de rescisão Vai quebrar a gente, hein, mano Eu passei uma taxa baixa ali Por um ano Talvez eu Os dois lados ofereceram Termos novos aí Hum, agora ficou interessante, hein, velho O time Werner aí Jogador que jogou a Copa do Mundo, né Jogador novo aí 24 anos Hum, cara Esse seria uma boa troca, hein Ele tem 85 com 24 O Higuaín já tem 30 e tantos Com 87 E tá caindo, né Essa temporada O Higuaín provavelmente Ele vai chegar uns 86, 85 Lembrando que a gente vai estar pagando Apenas 29 milhões por ele, né E o Higuaín a gente vai ganhar 60, né Aí que tá, cara Era esse o jogador Pra ser titular aí E aí Revezar com o Cutrone O Binho a gente não consegue trazer Não vem de jeito nenhum Nem o Slash Aí tem o Richardson também Que poderia entrar Pra atuar também Nas pontas E no meio de campo Já que eu tô pretendendo Vender o Laxalt Porque o Laxalt Também já tá mais velho E o Richardson Entraria aí pra ajudar Essa parte E o Renato Sanches No lugar do Bonaventura Aí cada um ia substituindo Então o Renato Sanches No lugar do Bonaventura Richardson No lugar do Laxalt E o Timo Werner No lugar do Higuaín Seriam essas As minhas contratações O Christensen Também aceitou Muito barato O Christensen aqui Pagamos só 23 milhões Pelo Chelsea nele A taxa de rescisão dele Tá na casa dos 42 Cara Mas tem uma cláusula De revenda de 25% Ali né Então a gente ganhou agora Mas pode perder No futuro também É o que é Ó E 24 anos Eu acho que ele vem Pra ser titular O Christensen Aqui no time E eu acho que a gente tem dinheiro Pra trazer todos esses jogadores aqui E vender os outros né Que a gente precisa vender Então Vendendo o Laxalt Que já tá com 27 anos Vendendo O Bonaventura Que já tá com 31 Aí a gente vai vender O Conte também O Conte É A gente tem 3 zagueiros O Calabria É o meu segundo Em 24 E o Conte Tá com Mais ali na frente né Aliás Eu vou até tirar Essa parada De ofertas altas Pra gente receber Alguma oferta Pra ver se a gente Consegue vender ele Tem duas propostas aqui Uma pelo Higuaín De 63 E temos a do Coutrone Também Mas o Coutrone Não vou vender Porque o Coutrone Ele tá muito bem Cara Ele vem emitindo Cada vez mais A finalização Em outros 22 anos Eu quero fazer Esse moleque Jogar muito Agora Nessa temporada Ele não jogou Tantos jogos De 126 Ele jogou Quase a metade 9 gols E 3 assistências Ó o Higuaín Jogou 97 jogos Vou chegar ao dobro 47 gols O Higuaín Monstro E 26 assistências Ajudou Demais O Higuaín Mas ele tá em decadência E aí o time O Werner Vai entrar Voando O Militão E o Caldar Se eu for vender Eu vou vender O Caldar Que já tem 26 Acho que o Rougani E o Romagnoli Ficam normais O Militão Vai ficar também 22 anos ainda Donnarumilafon Também O Jorge Terrenandes Tá tranquilo Aqui Os caras no vão Então é isso daí É só meio que Substituir Algumas peças Que não adianta Os caras vão ficando Mais velhos Perdem a resistência E aí a gente não consegue Manter o nível Do time Tão alto Porque os caras Acabam cansando Em várias posições E a gente não consegue Substituir a altura Esse jogo Eu vou pular O Daniel do Peru 3x1 E quem ganhou Foi o Uruguai Quem ganhou O Copa América Foi o Uruguai 1x0 Em cima da Argentina De Lionel Messi A gente recebeu A proposta Pelo Conte Do Everton O Everton Que tá interessado Em vários jogadores Nossos aí Às vezes Faz as propostas Fizeram a proposta De 14 milhões Ele vale 19 Ele já tem 26 E é um jogador Que eu não uso E que eu não vou usar Principalmente agora Com mais um zagueiro Que vai vir Deixa eu ver Se eu consigo Até Ganhar um pouquinho Mais Mas não faz Muita diferença Dá pra Colocar uma Cláusula de revenda Aqui De 5% Caso Ele seja vendido Eu vou colocar Aqui 5% Faz muita diferença Mas Só pra deixar A série Mais interessante A gente receber Caso ele seja vendido Lá no futuro A gente consiga Um dinheirinho A mais Bom Eu acho que é quase Unânime Trazer o Timo Werner Principalmente Nessas condições Então eu acho Que eu nem preciso Esperar Vocês falarem Se eu devo trazer Ou não O Cruzeiro Tá em contato Com ele também Então eu vou aceitar Os termos É isso aí O cara tá vindo Pro time Então Era um jogador Que vocês falaram Muito Eu acho que o Richard São também Outro jogador Que vocês falaram Bastante Eu só não vou vender Os jogadores Eu quero saber O que vocês acham De vender ou não Ó O Timo Werner Já veio como Artilheiro Já né Então ele já tá Já tá aí Monstraço Vocês verem né Ele tá com 85 24 anos É o que o Cotrone Vai chegar aí O Cotrone com 22 Já tá com 81 Inclusive Ele tem até um pouco Mais finalização Com o Timo Werner Só não tem tanta resistência E tanta velocidade O que a gente Muito precisa Mas o Cotrone Também é um jogador Que vai evoluir Bastante A gente recebeu A proposta Que a gente queria Pelo Bonaventura O Celtic Mandou 31 milhões Cara Agora sim Criticaram muito O Bonaventura Ele perdeu muito A questão de marcação Dele Cabeçada Eu acho que tá bom Vender ele por esse preço Né Então já vou passar O Bonaventura Pra frente Mas ele ficou aqui Dois anos Com a gente ainda Ó o Manchester Fez uma proposta Gigantesca aqui Pelo Samu Mas o Samu Não sai não Véio 25 anos Ela joga demais Aqui Uma peça importante Bom Vou trazer o Christensen Também Né É praticamente Unânime aí Trazer o Christensen Outro jogadorzaço Renato Sanches Outro jogadorzaço Que pra ele jogar 23 anos Ele vai justamente Compor o espaço Do Bonaventura Né É compor o espaço Do Bonaventura Aí Renato Sanches E o Richarson Que vai Compor o espaço Aqui Do Laxaut Então acho que Basicamente A gente fechou As contratações Veio um zagueiro Veio o meu campo Veio um atacante Ali Meia Mais ofensivo E veio o time Werner Que é o centroavante Fechou O Pedro Aqui do Fluminense Eu vou cancelar Porque a gente Já conseguiu Os jogadores Que a gente necessitava E já tem muitos Jogadores brasileiros Do nosso time Também Ó Conte já A gente conseguiu 5% Do Everton Então vou passar Ele pra frente Também Beleza Agora a gente Só vai ficar com Vou liberar o Caldara Também Apesar do valor Tá muito baixo Deixa eu ver Mas eu acho que dá Pra liberar Por esse valor Mesmo A gente já trouxe Aí o Christensen Mais um valor Libera bastante salário Também Que ele tem um salário alto Conte também Foi embora O único que tá faltando Mais agora É a questão Do Laxaut Ali pra gente ver Bom Então ficou assim Grisada Eu acho que Entre o Romagnoli E o Rugani Eu acabo preferindo mais O Romagnoli Que também é mais novo E tem um Over a mais E junto com o Christensen E o Rugani Acaba ficando aqui Com o Militão O Werner Provavelmente vai ficar No lugar do Higuaín A gente vai vender Higuaín E o Werner Vai ficar no lugar dele E a gente vai ter O Cutrone aqui voando O Suso e o Samu Pra jogar pelas pontas Ponta esquerda Quando o Lozano Não estiver bem É simples Só jogar o Tiaranagulá E jogar o Tomei aqui Quando ele não estiver bem Joguei lá também Tipo o Richardson Como que o Richardson Fica aqui de centroavante 77 também Richardson pode jogar Um monte de lugar 74 76 aqui Pode jogar de meia Então Dá pra colocar o Richardson Em vários lugares aí Então uma coisa Que a gente vai fazer também Que vai ser aquele meio Que aquele cara Coringa nosso aí né Então acho que tá bom Assim desse jeito O Paquetail Tiaranagulá ali no meio Acho que tá ótimo O Renato Sancho Também vai jogar bastante Terry Hernandez Também ali O Calabra Só descer o Lafon aqui Então acho que esse Basicamente nosso time O que eu tô pra vender aqui É o Laxaut O irmão do Naruma Sempre fica no time né Tem aquele lance Do irmão dele Jogar sempre no mesmo time aí Bom então acho que é isso aí Grizado Acho que finalizou assim Desse jeito né A gente tá aí Nessa batalha De montar esse time Temos aqui o time Basicamente formado né Eu acho que tá muito bacana Assim Mas se perguntar Mas não tá faltando Um meio atacante aí Reserva Pô talvez esteja faltando Mas eu não sei Cara eu acho que Dá pra mudar O Suso joga de meio atacante Sabe Aí que tá O Suso joga de meio atacante Ali Dá pra colocar o Renato Sanches O Cassie Tem o Richardson Outra coisa Dá pra puxar um pra trás Outro pra trás Dá pra fazer essa Essa coisa que a gente vem fazendo De uma forma até melhor agora né Ainda tem o Laxaut Que ainda tá no time Não sei se ele vai ser comprado e tal E eu acho que A gente tá no Indo pra um lugar bacana Assim né Na série aí Mudamos poucas peças Mas eu acho que vai dar pra Pra dar aquela evoluída Bom então é isso aí Grizada Coloca aí nos comentários aí Que vocês acharam do time E se a gente deve vender O Higuaín cara Agora tem que vender ele né A gente contratou O Werner E ele tem que jogar né Senão o Cutrone Também não tem chance E o Higuaín ajudou muito A gente nesses dois anos aí Infelizmente a gente não conseguiu Ganhar a Champions League Mas Aí é a vida que segue né cara Tem mais competições aí E vamos que vamos Vou ficar nessa aqui então Muito obrigado por tudo Abração Fui Let's build